Bom, finalmente chegou. A galera já tava me pedindo muito por isso, tava demorando realmente, mas vamos nessa. Eu até tentei recapitular as séries antigas. E também desculpa novamente, já que não vai ser mais em questão de série animada, mas é por causa que realmente é algo muito complicado. Foi mal. Mas eu não quero ficar também dependendo de outras pessoas poder fazer, ou então contar alguma historinha assim. Bom, mas eu tentei também trazer lá pro finalzinho algumas vozes diferentes pra vocês não ficarem enjoando com minha voz o tempo todo, até porque não deve ser muito bom ficar ouvindo a minha voz só, não. E também coloquei alguns memes aqui e ali. Bom, chega de enrolação. Pega a pipoca e bora. Bom, chega de enrolação. Bom, chega de enrolação. Bom, chega de enrolação. Bom, chega de enrolação. Droga do Vault Aoi mostrar o sistema Spark. Como quase todo protagonista roubadinho de começo, o cara quase empata com o Vault e fica amigo dele. Mas não só isso. O Vault ainda tem a cara de pau de estremar ele pro BC Sol. Bom, ele tava treinando algumas semaninhas aí pra poder entrar pro BC Sol, porque ele não se achava digno. Mas aí... Aquilo não foi um acidente. Aquilo foi proposital. Aquilo foi proposital. Alguém tirou sangue dele propositalmente. Alguém quebrou o Bey dele propositalmente. Alguém fez ele chorar propositalmente. Laney Valhalla foi quem fez isso. Nessa época, o Laney tinha acabado de fazer o Cristioran. Então, o Bey do Loess foi uma das primeiras vítimas desse cara. Que ainda tava apenas crescendo mais e mais o seu poder. Já não bastasse o fato de dois dos melhores amigos dele terem viajado e ele ter ficado sozinho, ele ainda perdeu o bem que levou pra vida. Mas não ficou por muito tempo isso. Uma vez ele tava vendo um documentário. Ele ignorou partes a respeito de os primórdios do Beyblade e focou apenas sobre uma tal Serpente Marinha. Com a ajuda do seu tio chamado Dida, ele quis projetar um Bey baseado nisso. O tio ajudou um pouco mais a parte pesada e de conseguir alguns metais. Mas de resto, ele fez sozinho. Aquele garoto sempre já teve afinidade com questões de maquinário. Então, ele tava pronto pra fazer um Bey daquele tipo. Mas ele adormeceu, quase terminando o Bey. E... ele teve um pequeno sonho. Guarde as minhas palavras. Eu que serei muito desportivo. No dia seguinte, ele acordou comendo até um prato de pedreiro, já tão faminto que aquele guria era. A mãe dele lhe abordou, dizendo que tinha alguma coisa que queria dar pra ele. Bom... Era o Bey. Meus senhores, aqui nasceu o maior trunfo que eu já tive o ar da graça de realizar. Este é o Wave Leviathan. Reverse 3A, vulgo 6A. Velocity. Este é o Bey do pequeno Okumurin. O primeiro Bey Spark. E um marco para ele a partir de agora. Mas como a alegria de pobre dura pouco, aparentemente quando ele queria fazer um teste, alguns valentões, alguns empatas a lançamento, estavam atrapalhando lá o parquinho. Alguém pediu o Luiz para ajudar, já que ele era o mais forte do bairro até então, já que os amigos estavam fora. Então... Tínhamos um problema. Não é o mesmo Luiz. Aquilo não é mais aquele combinho que ele tinha de Master Diabolos com Blitz Charge. Aquilo era um Bey Spark bruto. Aquilo era um Bey que não só tá transformado, mas o Luiz tá transformado. Agora ele não é mais alguém um pouco paciente, alguém mais alegrinho. Não. Agora aquele garoto tava muito irritado. Ele ia atrás de quem irritou ele. Eu falo garoto, mas o Guri tem 17 anos e eu aumentei a idade de vários personagens. Até muito rir bonito na história, né? Mas enfim... Não preciso nem falar que os caras arregaram, não é mesmo? Arregaram tudo. E digo mais! O Guri ainda foi em que pegou aquele cartãozinho. Lembra que o Guri deu um cartãozinho pra ele? Pois é, ele falou. Agora eu vou pro PCSOL. Chega. Mas é que tá graça. Ele acende o interruptor do quarto. Ouve uma voz. Paga o aguado, pelo visto está assustado. Senhor em ti confio. Tramontina corte rápido e agora estamos no aeroporto onde o Guri foi buscar o Luiz lá. Aparentemente ele não é cego nem nada. Já percebeu que o Luiz tava com uma cicatriz ali no rosto. Pai, pá. O Luiz tava todo... É, não quero falar não. Então beleza. Bom, chega no PCSOL a gente tromba com... Waifu todo coradinho. Nosso protagonista conhece uma das novatas recém-chegadas prodígias. Mijina Braveston. Que, por final, o Valt sabe. O Valt sabe. Todo mundo sabe o que acontece no final. É sé... Não se engane pelo estereótipo de magia e essas paradas. Pois o Magic Marylin 1S Will Unite Dash não é tão ruim assim. Pelo contrário. Na criatividade de um chassi singular, ele se aproveita muito disso. E a estabilidade desse cara é bem boa. Além disso, o Bedalosa Ruivinha aqui também tem um anel de giro livre embaixo de suas cartas. Ou seja, ele não tem cartas na manga. Ele tem mangas nas cartas. Bota. Aí, na moral, quem escreveu esse roteiro aqui de bota? Enfim, nosso protagonista escapa por pouco do Valt achar que ele tem esquizofrenia por falar com o peão. Azar o dele, pois o Valt também tem o mesmo grau de esquizofrenia. Mas antes do Valt pediu alguma coisa, o Luiz lembra a ele que ele tinha quebrado o lançador. Ele quebrou naquela luta contra aquele valentão lá, então ele pediu ajuda. Convenientemente, a trap de Mayblade Rush, o Gwyn, tava lá. E juntos eles fizeram o melhor lançador da vida desse camaradinha. Senhoras e senhores, o infame lançador do Leviathan. Nos brotam três figurantes aqui que... Na verdade, um deles é importante, mas... Meu Deus do céu! Alex, você tá feio! Improvisando o lançamento de novo, o Luiz Sola com os três caras de uma vez. Mesmo o Valt percebendo que ele tava um pouco diferente, ele conseguiu passar e entrou definitivamente pro BC Sol, fazendo amizade com a galera ali. Isso é, se não fosse por essas crianças enxeridas e seus bays solares. Aparentemente, os dois irmãos Asahi chegaram ali por causa do Hantaro que foi buscar eles lá no Japão, já que eles aparentemente tinham potencial. Mas em vez do Luiz, essa vez a Mijima quis enfrentar esses dois carinhas. Seria uma batalha em dupla com o nosso casal, mas alguém entrou e pediu primeiro. Resumo da ópera, Ryuga empatou com o Alex reclodindo ambos os dois ao mesmo tempo e o Rikaru levou um overfinish da Mijima. Ela ficou ligeiramente pressionada, já que ela achou que com uma força necessária iria reclodir eles, mas não reclodiu. E o Alex ficou definitivamente desapontado consigo mesmo e quis fazer o World of Grace. Agora eu queria entender como é que eu tirei da minha cabeça que seria uma boa ideia o Luiz pegar um gato de rua. Imagina ele voltando pra casa, a mãe falando, solta esse gato, seu moleque. Com o bichão adotado, agora nós temos quase um mês passando, eu e o Luiz já criando aquele pote físico junto com os gurizada. Mas aí me brota o Raul dos amigos antigos do Luiz, que ficou sabendo que o cara entrou por decepção e ficou lá. Foi visitar a Melissa, que é a irmã mais velha da Medina. E ainda por cima o Valt encontrou o Alex capotado no chão porque ele tava trabalhando num bem novo. Uma Fera tem nome e é Crusher Avion 1D. E que teve seu disco alterado, já que antes ele usava um disco double O com um premium O vermelho. Mas agora ele usa um disco especial de Sparking chamado Cliff. Que é praticamente uma versão muito mais pesada e muito melhorada do disco 2G, né? Que transformaram já ser 2G em um disco. E o Driver Pan, que é um Orbit de Polioxo de Metileno. Nessa o Raul viu a oportunidade e mostra também o seu Bey. O responsável por muitas vitórias em vários torneios do Brasil. Este daqui é o Platinum Lure 8A junto com o seu Driver Sparring. Que de forma resumida, o chassi 8A é praticamente uma versão melhorada do 1A e o Driver Sparring é como se fosse um Eterno de Ataque. Sendo bem muito focado para Smashes e ele, junto do Leviathan e do Avion, iam fazer uma batalha tripla. Porém tivemos problemas. A batalha tava muito parecida com como o Bey dele quebrou. A batalha tava muito parecida com o que aconteceu anteriormente. O Blues ganhou a cicatriz. Ele lembrou daquela dor. E ele se perdeu. O Leviathan ficou burro. Muito pistola. Os dois foram fora de controle. E mesmo com o Alex e o Raul ainda conseguindo segurar, eles reclamam. Ele não só perdeu o controle na arena, ele perdeu a razão de si. Ele perdeu a si mesmo naquele momento. Ele gritou em punha, em ódio e em desespero. E capotou. O cara capotou. E graças a isso e algumas coisas que aconteceram, fizeram uma reunião e chamou as lendas tudo. Uma coisa interessante de se notar é a diferença das linhas originais do tempo dessa série com a série original. Já que aqui nós temos o Lui que enfrentou o Lane e o Shu tava olhando. Porém não tava com os irmãos ali. Ou seja, eles nem trombaram com o Lane. Pra descobrir que o potencial que ele tem, eles também tinham. E como praticamente o esquadrão principal de todas as lendas ali estavam já juntos bem ali. Os irmãos com certeza iam querer enfrentar eles também. E ficar mais fortes até mais rápido que os originais da linha do tempo. Outra coisa que sabemos é que agora a Melissa é uma espiã do Shu. Ela é uma espiã do Raging Bulls em que ela gravou a luta inteira do rangeiro contra o Lane. E descobrindo assim que o Lane tinha evoluído seu bem para o Variante Lucifer. Não só sendo alguém que acompanhou a evolução do Lane no Raging Bulls. Acompanhou aquela luta na Onigashima. E acompanhou a luta secreta que ninguém sabia até então. Outra coisa diferente aqui é a questão do braço do rangeiro. Já que a Melissa tava lá, ela conseguiu ajudar com o deslocamento do ombro dele. Porém ele ainda assim vai ter que ficar de repouso por um tempinho. Não muito longo, mas vai ter que ficar. Mas agora o Shu ta assustando bancar o Sherlock Holmes com o Luis. Ele tenta adquirir alguma informação. Ele conhece o Lane, o que aconteceu com ele, se tem algum acontecido. E ele fica pistola sabendo que o Lane tinha evoluído bem. Numa última tentativa, falando que é apenas um treinamento. Ele faz um interrogatório forçado. Chamando o Iga e o Gwyn. Pra ajudar ele num treinamento e criar. Ele se conecta praticamente uma, duas semanas sem o Luis abrir o bico. Até que ele finalmente quebra. Ele fala o que aconteceu. Ele fala pro show todo o que já aconteceu. Desde a sua cicatriz até mesmo várias outras coisas. Mas o Shu fala pra ele aqui a cabeça. Tudo que ele tinha ali era um poder muito além. Ele percebeu que no meio de tudo aquilo, ele tava evoluindo de certo modo. A raiva que ele tinha era algo que ele poderia controlar. Era algo que ele poderia manipular. Ele poderia evoluir qualquer coisa. Com isso, ele vai atrás do Frey. Quem melhor pra poder controlar a raiva, não é mesmo? E por sinal, meu Deus do céu, esse quadro é muito bonito, mas... Voltando na história. Ele tem uma pequena meditação ali com ele. E repousa. Pensa um pouco. E fala... Hum, vou pra um lugar tranquilo. Acontece que nesse lugar tranquilo, táxi é viatura. Sim, os cara foi pro Rio de Janeiro. Falando que é um lugar tranquilo. Não bastante. O cara ainda leva os dois irmãos. O cara leva o Valt. O cara leva a Waifu. O cara leva a minha lista. E ainda leva o Hau. Ainda por cima, os pais dele ligam pra ele. Descobrindo da resistência da Bidna. Aí rola que os dois ficam... Nossa, eles se gostam? Nem sabiam. Aí fica lá praia, né? Aproveitar que tá calor, essas paradas... Ah, romance, né? Já viu, né? Até boneco 2D tem ou não tem. Nisso, o nosso prota tá relaxando e conversando com a cunhada ali. E o Bey também tá relaxando. Até que do nada, chega um cara cortando ali no vôlei. A bola passou pelo Raul, passou pelo Valt. E se pegou. Ele teve que pegar ali. Ele teve que pegar. Não teve como não. Mas guarda que isso vai ser importante. Aí a proposta também aparece o Bey da Melissa. Que é o Stone Medusa. Com um chassis 3D. Que não tem nenhuma mecânica em 3D. Na verdade é só um círculo normal mesmo. E ele usa o driver friction. E confere ele uma certa... Essa habilidadezinha aí. Não é o melhor driver do mundo, mas é um combo que funciona. Em meio a isso, o nosso protagonista é abordado por um pequeno carioca. De nome John. Onde ele se diz que tá querendo ajudá-lo de certo modo. E chama ele pra batalhar lá no Cristo Redentor. E um camarada também tem bem. E esse camarada aqui é o Crown Reptilian. Com o chassis 9A. Que é praticamente uma versão de ataque do 2B. E o Recharge. Que é nada mais nada mesmo do que um driver charge. Só que com uma pontinha de borracha ali. Ah, e ele é canhoto. O negócio é que o John quando chegaram lá no topo. E estavam prestes a fazer a batalha. Ele tava toda hora reforçando. Ei, isso aqui é pra te ajudar. Entendeu? Calma aí. Então inicia a batalha. O problema mesmo. É que o John mira bem centralizado. Bem pra matar. O Leviathan. Uma explosão gigantesca acontece. Com certeza aqueles danos acumulados. Daquele interrogatório forçado. Fizeram jus aqui. E aqui. O Evil Leviathan infelizmente morre. Tendo sua energia até esvaída. Até ele ficar preto e branco. E aí só nasce o Luis. Aos poucos diminuindo. Com a partida do bem dele. Ele fica muito puto com o John. Com o que ele fez. Perguntando se isso era pra ajudar. E tudo mais. Até que ele recobre a razão. Com o John falando. Você é mecânico. Você sabe o que fazer. Você consegue. E assim. Ele passa uma noite inteira trabalhando. Daí. Renasce. Agora como um verdadeiro monstro. Que faz de uso o nome. Pois ele renasce. Como Monster Leviathan. 7A Voracity. Sendo o driver. Um. Praticamente um absorber. Com metal em seu prato. E o chassi. Hum. Tem umas coisinhas a mostrar. Ai. Os irmãos estão lá no apartamento. Enquanto eles estão ali. Lutando de novo. Uns preguiçosos. Lembra quando eu disse. Para a ideia do braço. Do Luis. Então. Aparentemente aquela bolada. Deu um tranco ali. No pulso dele. E acabou ferrando ele. Quando fez lançamento. Independente disso. Ele conseguiu fazer mais um lançamento. Para testar. E. O John começou a cutucar a onça. Com vara curta. Falando fradas específicas. Que deixaram o camarão. Não muito feliz. E. Ficou o pé da vida. Partiu para cima com tudo. Para finalizar. E. Ainda na raça. Descobrindo como funcionava. O chassi. 7A. Ele funcionava como um despertar. Um impacto forte. Alinhava o upper dele. E fazia um impacto colossal. E assim. Luis vencia aquela batalha. Mas. Perdia a guerra. Contra si mesmo. No avião. Ele admite isso. Enquanto. Chora. Falando que. Realmente. Era incapaz. De controlar isso. A mesma irritada. Falou para ele. Que não seria assim. E que ele iria sim conseguir. E ele. Mais pistola ainda. E mais frustrado. Falou. Que dela desse pelo menos. Um motivo. Para isso. Bom. Se isso não foi motivo suficiente. Eu não sei o que é. E aí moleque. Tá com depressão agora? Hahaha. Rapaz. Só faltou esses três fazerem festa. Porque eles sabiam. Que estavam demorando. Para isso acontecer. Ela mostrou para ele. Que mesmo. Se ele não tivesse confiança em si mesmo. Ela teria por ele. E ali. Ele ficou arrasado. E muito feliz. Recuperando parte dessa esperança. Que ele não tinha. E agora. Poderam seguir mais em frente. Ah. Mas eles tiveram que voltar. Na verdade. Porque os guris. Ficou preso no rio. Fazer o que né? Criança é foda. Só que os cara volta. Não tem descanso. Os cara descobre. Que o Lenin invadiu o lugar. E tá batalhando lá. Contra um monte de gente. Então eles decidem. Que no dia seguinte. Eles vão lá. E vão invadir a invasão. Bom. Eles chamaram todo mundo. Mas agora. Não me pergunte. Como um adolescente. Revoltado. De cabelo rosa. Conseguiu invadir. O lugar. Onde ocorreu. O torneio mundial. Não me pergunte. Mas ele conseguiu. Chegando lá. Eles começaram a analisar. Bastante o local. Até que o Luis. Se depara com uma arena. Lá no centro. Aquela era uma arena. Que ele nunca tinha visto antes. E só ficou sabendo. Talvez. De uma arena de duas crateras. Acumulador de velocidade. Arena essa. Que o Raul. Já estava. Um pouco especializado. Porém. O Luis. Não. Outro mundo ali. Praticamente. E o Luis não sabia. Que a arena era aquela direita. Os primeiros aí. Pra frente. Foram o Luis. E o Aiga. Que foram pra cima. Com quase tudo. Porém. Eles não adiantaram de nada. A coordenação daqueles dois. Estava muito individual. Então. O Raul decidiu que vai ir. O Alex também. Quase precisando do Luis. Principalmente. Que a Midna. Também ia. Junto da Melissa. E o Drun também. Pra fazer uma cobertura. E ali. Os cinco. Partiu pra cima. Controlei. Com uma estratégia. A estratégia. Era um clássico. Dividir e conquistar. Com três bens. Gastando a energia cinética. Do Lucifer. E outro. Estou se separando. Para finalizar ele. O problema. É que o driver do Lucifer. Conseguiu desviar. Daqueles três. Que estavam desviando. Sua energia cinética. E ele acabou. Com um de cada. Um dos que ia atacar. E um dos que ia defender. Acabou que. Um por um. Cada um. Foi caindo. Na estratégia. E. Meu irmão. Tem uma cena. Agora. Só. Olhem a cena. Não precisa. Se preocupar mais. Eu assumo. A partir daqui. Ei. Seu moleque. Quem você. Acha. Que é. Ninguém. Muito especial. Só alguém. Que você. Quase ia fazer. A mesma coisa. Que fez. Com a minha. Namorada. Então. Quer dizer. Que é você. Quanto tempo. Campeão. Será que tem. Novos. Truques. Para mim. Cala. Sua. Maldita. Boca. Antes. Que eu. Acabe. Com você. Antes. Mesmo. Dos. Vem girarem. Caraca. Ok. Ainda. Estou. Surpreso. Que esse. Diálogo. Ainda. É bom. Mesmo. Depois. De tantos. Anos. Na minha. Cabeça. Um pouco. Vergonha. Um pouco. Alheia. Mas. Uau. Que patada. A equipe. Estratégica. De cinco. Não deu. E a estratégia. De dois. Atacantes. Também. Não deu. Então. Agora. Ficou. Para o Luiz. E aparentemente. Os dois irmãos. Também. Querem ajudar ele. Ele não tem muita opção. Já que o braço dele. Tá todo lascado. Então. Ele vai lá. Enquanto o Free. Por exemplo. Estava meio desconfiante. O bot. Estava esperando. Que alguma coisa. De certo modo. Acordasse. Ele tomou a luta. Sozinho. Contra o Lane. O que deixou os dois irmãos. Desconcertados. Durante a luta. Abrindo muitas brechas. Para eles. E muitas brechas. Ao Luiz. Também. Escondendo tudo. Deixando o Luiz. Contra a parede. Mas. De repente. O tempo parava. Luiz. Não estava mais. Naquele momento. Alguma coisa. Algo que parecia. Ele mesmo. Do passado. O criticava. Julgava. E dava um baita. Esporro. Nas palavras dela. Ele era um imbecil. Ele não sabia. O que estava fazendo. Onde estava aquele Luiz. Que era empolgado. Com a batalha. E realmente gostava. Não era para usar o ódio. Para. Simplesmente continuar. Era para finalmente. Acabar com aquele ser. Acabar com aquela revolta. Que existia. No Lane. Mostrar a ele. Como ele se sentia. E se abrir. Para si mesmo. E ao seu próprio bem. E só assim. Ele despertaria. Ali eles mudavam de estratégia. Agora os irmãos. Iriam carregar um golpe combinado. Enquanto o Luiz. Arrancava as pétalas. Por pétalas. Daquela barreira. Que o Luiz possuía. Enquanto isso. Os irmãos. Preparavam. Seu Twin Strike. Quebrando. Seus emites. Graças a inspiração do Luiz. Naquele momento. Como sóis a colidir. Eles iam para cima de Lucifer. E ainda assim. Ele resistia. Com isso. Luiz partia para cima. Com um golpe final. Seu chassi estava despertado. Seu driver. Realizava uma celebração absurda. E com impacto. Até mesmo. Sua estrutura. Não resistia. Porém. Ele não eclodia. Embora. Lucifer. Levava. Os dois irmãos. Consigo. Destruídos. Abre aspas. É por causa de idiotas. Como você. Idiotas. Como eu. Que o Beyblade. Pode acabar. Assim. Idiotas. Que estão cometendo erros. Assim. Idiotas. Que estão jogando errado. Idiotas. Sendo impulsivos. Sendo que a gente tem potencial. Mas a gente só está gastando. O que você está fazendo. O que eu quase acabei de fazer. Não foi ser os melhores jogadores do mundo. Ser os mais fortes. Pelo contraio. A gente está sendo um fracasso. Aqueles dois garotos. E muitos outros. Não podem viver num mundo. O que o Beyblade é lutado. De uma forma recaminosa. De uma forma raivosa. De uma forma tão foca. Lava entra. Que eu te explico. Do Rael. Lava entra. Eu tenho um problema. Velho. Não é possível. E vale ressaltar. Que o nosso Bey. Deu uma de último romântico. Com o nosso protagonista. Pois ele estava utilizando. Um metal chip core. Que não era dele. E sim da nossa waifu. E ele protegeu. Esse metal chip core. Para poder devolver. Para poder devolver inteirinho. Para a waifu. Olha só. Camarada hein. Rapaz. E com isso. A primeira parte dessa saga. Chega ao fim. Depois disso. Se passam dois meses. E meio a esses dois meses. Se tem muitos rumores. Estórias contando a respeito. Do grande Blader. Que junto de dois irmãos poderosos. Enfrentaram. O tal Valhalla. E conseguiram derrotá-lo. Dois meses que quebraram nosso protagonista. Porque ele não poderia batalhar ou treinar. Nesse meio tempo. Assim que completou o período de dois meses. Ele saiu do hospital. E foi checar se ele ainda estava muito enferrujado. E ele estava. Ali ele conheceu um Blader bem bacaninha. Sovite. E lá eles tentaram fazer algumas batalhas. E tentar dar uma aquecida. Sovite tem um bait do tipo ataque. Seu nome é Desert Sphinx. Ele dá assim como o do sistema Sparking. Ele possui um chassi 2-way. Aquele mesmo chassi do Valkyrie. E o driver é um Assault Dash. Um driver não muito agressivo. Quanto algum driver de ponta de borracha. Porém era uma ponta flat de plástico. Até que agressiva. Acontece que mesmo sendo lançamentos de teste e batalhas. O Luis estava bem fora de si. Desde pequenos ângulos errados. Até mesmo um pouco de trevedeira. E ele não estava se acostumando ali. Ele estava claramente desacostumado ao Beyblade. Dois meses que ferraram bastante com o nosso campeão. Mas não é como se fosse ter algum torneio ou coisa assim do nada. De copão na mão. É. Os caras já estavam planejando um torneio depois de tudo isso. E não qualquer bossa de torneio não. Os caras estavam envolvendo as lendas e Bladers selecionados pelas lendas. Ou seja. Era gente grande. E gente selecionada por gente grande. Era um evento que eles já estavam planejando. Que seria o Legends Festival. Porém com o que aconteceu e tudo mais. Eles decidiram até trocar o nome. E agora é o Legacy Festival. O festival dos legados. E por isso que tem Bladers novos ali. Que também foram selecionados pelas outras lendas. Depois de saber dessa notícia praticamente bombástica. Ele decidiu visitar os irmãos. Já que o hospital que ele estava era no Japão. E ele lá. Viu que os irmãos não só tinham recuperado os Bey's. Mas também os evoluído. Ali. Ele presenciou o que era os Limit Break. E a sua potência. Não só contente em ver eles em ação. Ele pediu para sentir eles em ação. Outras palavras. O camarada foi lá. Batalhou contra os Limit Break. E levou um pau. Não só tendo sido nervado pelo tempo. Mas também. Já que os Bey's evoluíram. Ele teria que ir atrás disso também. E uma certa pessoa ficou devendo um favor para ele. Sim. Ele evoluiu o Bey junto do Lane. Que de começo estava bem relutante. E faz sentido. Mas. Logo ele cedeu. E. Foram. Em busca de fazer ele. Ali nascia o Bey-Ban de Limit Break do Lois. O Leviathan Atlantis. Escondido por Shio. Com uns canjis que significam maré. Super desequilibrado. E bom para contra golpes. E ainda por cima. O Driver Voracity. Estava aprimorado. Com um novo pratinho. Que tinha. Lapinhas de borracha. Onde poderia gerar fricção. E. Mais aceleração. Junto também. Da sua mecânica de Limit Break. Que. Escondia mais algumas coisas. Além de um despertar de amplas. E eles finalizam o serviço. Com uma batalha de teste. Onde o Luis batiza. O seu Limit Break Atlantis. E ainda por cima. Batiza. O Impulso Atlântico. Depois disso. Se passa uma semana. Com o Luis. Praticando e treinando. Sozinho. Despertando o seu bem. Enquanto isso. Tínhamos. Visto que. Temos um Blader. Não foi selecionado por ninguém. Um Blader misterioso. Que tava lá. Mas. Era forte. Bom. Finalmente. Chegou o dia. E agora. Vamos nessa. Chegando no lugar. A gente vê que o Hanami. E o Akia. Vão estar anunciando. Toda a galera que vai estar lá. Bom. Vamos nessa. Primeiramente. A gente já tem. Os velhos conhecidos. Recaram o Ryuga. Com seus. Bens de Beach Break. Tatatatatá. Aí também vem o Lane. O Alex. Com o Evion dele. Que ele foi dar umas aperfeiçoadas. A Mijna com o Merlin. A Melissa com o Medusa. Até o Delta. Fez ponta aqui. Aparecendo com o Diabolos. Que a propósito. Sim. Ele é uma lenda. Mas como ele tava sumido. Há um tempinho. Eles decidiram também apresentar ele aqui. O Sobbit. Que nós conhecemos agora. Há pouco. Também. Está lá. Além dele. Temos o John. E também. O Raul. Mas o que mais vale ressaltar. São os Bladers. Marco Oliver. Com seu Striker. O Eric Fujimi. Com seu Vulcan Amageddon. E. Um Blader. Recém-chegado. Drake. Que por sinal. Aparenta ser. Um velho. Conhecido. Do Luiz. E do Raul. E seu bem. É o Burning Blaze. O que aparentemente. É um tipo. Equilíbrio. Que. Tem. Alguma coisa. Semelhante. Ao que os irmãos. E o Lane possuem. Dadas as apresentações. O Akia e o Hanami. Decidem que vão explicar agora. Como funcionar os desafios. Primeiro temos as batalhas em duplas. Onde dois Bladers serão selecionados. E eles escolherão seus parceiros. Para assim conseguirem pontos. Caso vençam a batalha. Os desafios já são praticamente diversos. Desde batalhas valem tudo. Até mesmo boliche. Ou até mesmo. Cronometriar o tempo. De quantas voltas. Deu em volta da arena. O problema. São as lutas de morte súbita. Porque se você perde. Independente do tipo de pontuação. Burst. Overfinish. Ou até Spin Finish. Você é eliminado. Direto. E o torneio. Não poderia começar diferente. Pois a primeira luta. Foi logo uma morte súbita. O Lui. Foi selecionado para escolher seu adversário. E ele escolheu ninguém mais. Ninguém menos. Do que o Shu. Ali eles tiveram uma batalha feroz. Porém. Nenhum dos dois saiu ganhando. O que acabou com que. Infelizmente. Ninguém foi eliminado ali. O que é bom e ruim. Porque esse torneio. É nada mais nada menos. Um lugar onde as lendas. São obstáculos. Para os novos Bladers. Onde eles podem. Tanto ajudar em batalhas de dupla. Ou guardar outras coisas. Como também atrapalhar. Caso estejam sendo seus adversários. A próxima luta. Foi uma luta de duplas. Quem foram selecionados. Foram o Alex e o Drake. Eles tinham que escolher seus parceiros. E irem para a luta. O negócio. É que o Alex escolheu o Lane. E o Drake escolheu o Marco. O problema não é o Marco. O problema é o Lane. Estar ali na frente do Drake. Bom. O cara desfirocou. Ele ficou muito pistola. E partiu para cima. O que era uma estratégia bem feita. Entre o Alex e o Lane. Se tornou uma batalha. Para ver quem ia sobreviver. E acabou. Que o Lane se jogou. Junto do Drake. Para fora da arena. E o Alex conseguiu. Tancar os ataques do Striker e do Marco. E assim. Ele. Vence. Ganhando um ponto junto do Lane. Mas na hora do nosso protagonista. Rapaz. Deu uma merda. Ele enfrentou ninguém mais ninguém menos que Daigo Kurogami. Que estava com bem novo. Um dos fundadores da academia Beigoma. E um dos melhores estrategistas que já tivemos desse mundo Blader. Mas curioso mesmo. Foi que o Valt falou para o Daigo sobre o Luis. Antes da luta. E falando para si mesmo que queria ver se o Luis era forte mesmo. Bom oportunidade estava bem ali. Depois de dois over finishes. Luis arrancou uma eclosão de Death Sighter. Mas não contente com isso. Ele despertou mais uma vez seu Limit Break. E quis a segunda eclosão. No ar. Retaliação Hollow. E Limit Break Atlantis. Se colidiram. Finalizando por 4 a 2. Aquela batalha. E Luis descobrindo mais do seu potencial. Após essa luta tivemos uma pausa. Onde o Shu não perdeu a oportunidade. E foi interrogar logo o Drake. Perguntar algumas coisas. E realmente descobrimos que ele era realmente um antigo amigo do Luis e do Raul. Não só isso. Como também ele era um dos dois amigos do Luis que viajaram. E depois nunca mais se veram. Até então no torneio. E eles finalmente puderam colocar um pouquinho do papo em dia. Mas não totalmente. Complicado. Já que tinha dois negos enchendo o saco do Luis. Porque ele quase perdeu. Voltando ao torneio. Tivemos uma luta em duplas. De John e Eric contra Cisco e Free. E o John e o Eric conseguiram sair vivos dessa. Depois nós tivemos uma batalha de um contra um. Onde foi uma morte súbita. E foi o Luis novamente. Porém quem decidia o seu adversário era o Marco. E o Marco conseguiu sair vitorioso contra o Luis. Não só isso. Mas o Raul caiu de novo no mesmo lugar. E dessa vez o Sorbit escolhia quem ele enfrentava na morte súbita. E foi o Val. Infelizmente o Sorbit não conseguiu vencer a batalha. Ele foi eliminado. Porque ali é a Batival que estava tendo seu primeiro despertar da ponta Evolution. Em seguida o desafio era um desafio dupla. E eles tinham que enfrentar o Ranjiro. Que estava com o Ben tonado. E ainda por cima numa arena que o favorecia. Melissa e Midna foram enfrentar ele. No começo a Midna foi muito impulsiva e quase ferrou a estratégia toda. Porém com a ajuda da irmã ela conseguiu derrotar ele. E aqui descobrimos um pouco da história do Marco antes de ter sido chamado para o torneio. Além de alguns problemas com Bladers malignos na região da cidade natal dele. Ele também queria mostrar para a amiga dele que estava comentando sobre as notícias. Um Blader que derrotou um tal de Lane. Que poderia derrotar esse tal Blader que derrotou o Lane. Fácil, fácil. E de certo modo colocando em si mesmo uma pressão absurda de ter que ganhar desse cara. E enquanto o Marco se preocupava com isso o cara estava conhecendo o sogrão. Mas que ele acabou dando bom. E por sinal ele descobriu mais algumas coisas sobre a Midna também. Que a respeito da relação entre ela e a irmã dela depois de um certo ocorrido que aconteceu muito tempo atrás. E como as batalhas do dia já tinham acabado. Ele quis aproveitar isso para poder conversar com ela. Para o final do dia ele tinha ligado para a mãe dele. Para saber como estavam as coisas por lá. E também não deixava preocupado. Até porque o garoto saiu do Brasil para ir para o Japão disputar uma disputa de pinhão né. Fazer o que? Também perguntar sobre o irmão dele se ele estava bem. Quando ele terminou de falar o Sovich tinha aparecido ali para ele. Porque ele estava com algumas dúvidas a respeito depois daquela derrota para o Valt. Mas o Luis sanou as dúvidas dele. Eles batalharam um pouco e falou que ele precisava de determinação. Coisa que ele adquiriu ainda mais porque aquele que tinha chamado ele para ir para o torneio apareceu ali. O próprio Aiga foi quem chamou ele para o torneio. E indicou ele porque sabia que ele tinha potencial. Só precisava despertar ainda. Porque ele queria muito chamar o Avatar. Algo que ele não conseguia. E ali meus amigos eles lutaram bastante. Até o momento que o Luis teve que ir embora e se encontrar com outra pessoa. Aqui é um passo grande no relacionamento desses dois. Não fisicamente mas sim emocionalmente. Mas ali a Midna se abre e fala a respeito do que aconteceu no passado dela. Ela teve a mãe que morreu cedo. E a irmã dela tentou ser meio durona. Para deixar ela ser uma pessoa forte. Não ficar sendo dependente de outros e tudo mais. Tanto que até fiz um vídeo que botava a música tema da Midna dela de Off Zelda. A Midna's Lament. Que o próprio nome já fala. Lamentos da Midna. Lamentos da princesa do crepúsculo. E dela tentando superar o que aconteceu. E esse quadro específico eu fiz muito pensando nisso. Em ele poder ser um Collor para ela poder desabafar. Um Collor para poder conversar. E ele retribuiu o favor. De ela estar presente na vida dele. Corta o clima dramático. O Marco foi selecionado para uma batalha de desafio. Onde ele selecionava como ele seria. E quem perdesse seria eliminado. O adversário é o Luiz. E o Luiz estava... Meu Deus vamos para um quarto. Beleza depois de um pouco de pegação. O Luiz pegou um cachecol novo de presente. Antes dele ir para a batalha. E ele conseguiu meio que juntar junto com o cachecol que ele já tinha. E fazer um cachecol duplo. Aquejar um pouco do design dele melhorado para o futuro. E então a batalha começava. De começo o Luiz conseguiu um overfit. E depois o Marco retrocava. Mas ainda assim a batalha ficar bem equilibrada. E os dois começaram a fazer uma batalha muito boa. Entretanto o Marco perde a linha. Ele começa a ficar provocando. E enchendo o saco do Luiz bem ali. Desmerecendo totalmente o fato de ele ter chegado até ali. Dizendo que foi pura sorte. Uma cagada. Mas ele não irrita o Luiz. Ele irrita outra pessoa. Agora deu carai mesmo viu. Nessa hora era instintivo. Todo mundo se calava. Todo mundo se preocupava um pouco ali. Mas a batalha continuava. O que antes era uma batalha até aqui equilibrada. Virou um massacre. Aquilo que possuía o corpo de Luiz. Batalhava com brutalidade. Nem mesmo o senhor da vida conseguiu alcançar o Luiz ali. Meus amigos. Levia a tan. A sangue frio. A engrenagem descongelante. Matava. Estraída. Mas tinha um pingo de esperança. No momento em que Luiz voltou a sua consciência. Ele percebeu que tinha acontecido alguma merda. E ele se logo pôs para poder consertar o Striker. Coisa que o Marco ficou surpreso. Mas aceitou. Enquanto isso ele falou que o que ele queria. Pro Hanami e pro Wakia. Meus amigos. Ele usou o sistema contra o sistema. Ele pediu para que a taxa de vitórias fosse diminuída. Em vez de três. Para dois. Assim fazendo com que ele e mais outros dois candidatos. O Jon. E o Alex. Já estivessem classificados para as oitavas. E isso chama muito a atenção de Eric. Mas ele percebeu. Que isso era uma jogada de mestre. De certo modo. Ou então era. Puro protagonismo mesmo né. E sei lá. E quando voltamos ao Luiz com o Setan Stryker. Vemos que ele também está tendo uma discussãozinha com o Leviathan. Falando a respeito do que que ele acabou de fazer. Controlando a ele. E também. Deixando ele um pouco revoltado. Falando que ele tinha voltado algumas memórias a cabeça dele. De ele ter acumulado poder por eras. E lembrar que ele é algo bem antigo. Mas suas memórias estariam embaralhadas. Então ali. Ele promete a ele. Que irá ajudá-lo a recuperar suas memórias. E saber de onde ele vem. E no meio disso. Se tornar o melhor beijito tipo ataque. E o torneio não para por aí não minha gente. Tava lá uma batalha em dupla. Ricardo e Hyuga contra Dran e Delta. Insana. E os irmãos vencem. Com Delta indo agora tendo que. Ajudar um camarada que a gente descobre depois. Que é o Luiz. E mostra para ele um espécie de projeto estranho. Ah. Então em seguida nós temos uma batalha. Que é o Akiya que irá lutar. Contra o Drake. E... Ah é. Você não fala né. Na luta os ataques do peito do Drake. Não estavam conseguindo encaixar direito. Tava deixando ele bem irritado. E chegava a ser bem frustrante. A defesa do Jet Wyvern estava muito boa. Entretanto o Akiya decidiu também partir para a contra ofensiva. E acabar de uma vez com aquela luta. Grande erro. Só irritou mais. Muito mais. E ali. Vimos. Em chamas brilhantes. Os olhos dele arder. E ali sim. Percebemos. E principalmente o Lane percebeu. O que tanto ele tinha. Era um flare. Ele tinha uma chama. Assim como os irmãos. E assim como o Lane. Um dos motivos. Ele era tão forte. E tão furioso. E digo mais. O Free percebeu que ele estava sendo observado. Ninguém mais ninguém menos que estava vendo ele. Era o Eric. Um olhar meio que de querer acabar com ele de uma vez. Mas a gente vai para um pouco de calmaria. Quando a gente chega na segunda wife. Senhoras e senhores. Essa daqui se apresenta como Marcela Fujiwara. Uma criança meio tímida. E que aparentemente também estava observando aquela luta anterior com o Marco. E ela precisa da ajuda do Luís. Se aquele é um cara forte. Porque ela quer fazer um time novo. Já que no time anterior dela. Ela foi expulsa. Chamada de Lich. Até mesmo de peso boto. Porque ele não sabia jogar direito. Em vez dos caras tentarem ajudar ela. Era um cara muito babaca. Uma das piores experiências para ela. E ela ficou muito feliz quando o Luís disse que queria ajudar ela. Só que... O negócio é que aconteceu uma ocasião especial. Porque chegou um Blader de ranking super lenda. Ninguém mais ninguém menos do que Cyprus. O camarada mais top do mundo. Junto de outro cara chamado Will né. Não sei se vocês conhecem. Não sei se vocês conhecem. Eles são dois dos seis melhores Bladers do mundo. E eles dois são os brasileiros que estão no topo em primeiro e segundo lugar. Adivinha quem vai cair na porrada com ele. Ele já estava lá pronto para o que der e vier. Já imanando ressonância e tudo. Mostrando a que veio. Ele foi lá. Chamou o Luís mesmo para batalhar. E... Resumo da ópera. O Luís não durou um segundo. Porque o bem do cara era invisível. Olha que mecânica da hora meus amigos. O bem do cara era invisível. Como é que ia lutar com o bem dele? Mas... Ele deu uma segunda chance. Ele agora estava precisando mais atenção. E com uma dicasinha que a Má deu para ele. Bem ali na arquibancada. Apenas vejam no que deu. Dessa vez eu não vou perder. Não sem lutar. Vamos! Traga o maremoto. Impulso Atlântico! Agora, Ives! Sequência invisível! O impacto final... Você já era! Essa bosta toda! E o cara só conseguiu arrancar 5 gotas de suor do Cypher. Meu Deus! Meu Deus! Que moleque quebrado! Depois disso, ele foi agradecer a Marcela. Até porque ela realmente foi de grande ajuda. Comentar sobre a questão dele prestar mais atenção. E não só prestar atenção no que ele via. E no que ele ouvia do bem. Ajudou bastante. E ele ainda estava querendo cumprir sua promessa de ajudar no clube. Porém, ela abordou ele e quis dar para ele um lenço. Aparentemente, acho que era algo especial. E ele pensou em poder aderir aquilo para o cachecal dele. Bom, antes de ele poder se despedir dela. Ele foi voltado pelo Cypher. Já que agora a galera já estava saindo do lugar. Ele também falou com ele. Que ele queria ter toda essa força e tudo mais. Mas tinha um pouco de segurança em si mesmo. De certa modo. O Cypher falou para ele não deixar essa insegurança acabar com ele. E poder mostrar para o mundo o que ele tem a fazer. E que também ele sabe que ele quando chegar nos finais. Não vai decepcionar o Valt. Ali ele absorviu o que era dito e percebia. Ele havia conquistado a respeito de alguém que era muitíssimo mais forte do que ele. E que ele tinha um dever a cumprir. Em seguida, mais um desafio era anunciado. Eric deveria escolher alguém para lutar. Bom, eu não preciso nem dizer que ele claramente já estava olhando para quem ele iria lutar. Eric escolhia Frida e La Roya como seu oponente. E lá na oficina, o Luis ficava vendo tudo. Já que ele estava querendo fazer alguns ajustes no Leviathan. Ele estava com os projetos que ele havia mostrado para o Delta. E estava querendo aperfeiçoar tudinho ali mesmo rapidão. Até que a Mirna entrou na sala para tentar dar umas conversadas com ele também. Para ver como é que foi. Já que ele acabou de enfrentar um blader mega poderoso. E nem voltou para contar nada. Bom, eles ficavam analisando também a situação e quem poderia ganhar ali entre os dois. Aí, o Raul lembra de alguma coisa que aconteceu quando ele também estava na oficina. Acontece que ele estava arrumando o baile dele, fazendo alguns upgrades e algo aconteceu. Rapaz, me dá aquela chave de fenda ali. Eu não vi nada, eu não estou sabendo de nada. Eu só preciso daquela chave de fenda. O que foi? Não vai me dizer que agora o maluco pedindo chave de fenda do nada não é algo estranho? Qual é? Qual é? Bom, a Mirna então disse que estava voltando lá para as arquibancadas para ver tudo mais de perto. E depois... Velho, vão para um quarto. Mas calma que piora, porque Mirna e Marcela se cruzam no corredor. Meu amigo, a primeira vista você olha... Ah, beleza, passou um para o outro. Mano, elas estavam se olhando. Elas estavam se olhando. As duas perceberam que tinha coisa. The briga de waifu is real. Voltando às arquibancadas, a gente vê o Shu e o Lane dando uma bela dialogada sobre a questão dos bays dos novos e os da antiga geração. Como é que estão? Eles fazem uma bela comparação, como se fossem bays meio que aprimorados, como se fossem combinações. Parece como se eles tivessem combinações específicas ou até mesmo técnicas estratégicas para derrotar as lendas. E o Shu confirma isso. Falando que ele só percebeu isso agora, o Lane até se assusta. E tem razão. Bays, como por exemplo o do Eric, são praticamente um combo de um Longinus. Só que um pouco mais leve e com impactos que podem ser mais poderosos só por causa da velocidade. Ou seja, bays ali são montados de uma forma muito estratégica para um estilo de combate daqueles blenders novos. E ele percebe isso porque ele também foi assim. Ele reflete um pouco e percebe que até mesmo o bay dele é um bay que foi feito para poder counterar uma das lendas. Ou então que os outros bays são como se fossem releituras dos bays das outras lendas, só que feitos de um outro jeito. Bom, chega de firula. Pois a luta iria finalmente se iniciar. Bom, o Eric lançou seu bay com tudo. Mas o Free... O cara estava acumulando muita força. Aquele lançamento fez um nothing break direto. Ele estava no ódio seco. Ele queria num golpe. E não só quis, como fez. Mas lançou o abatidão pra fora. De uma maneira que irritou o Eric. Pois ele derrubou o boné dele. Ele não saiu machucado nem nada, mas ele derrubou o boné do Eric. Coisa que conseguiu até embaraçar os cabelos do Incaro que estava lá em cima. E chamar muita atenção do Hantaro falando que esse era o poder de uma lenda de verdade. Bom, ele até provoca falando que chega dessa nova geração. Você está querendo mostrar que é o chatinho, né? Bom, o Eric não se mostrou muito puto da vida. Só pegou o bay. Mas ali mudamos de figura. Ele mudou uma peça. Aí o Luis percebeu. Porque ele percebeu que tinha coisa errada ali. Aquela peça era gigante. Ela parecia acoplar um driver num chassi. Ou seja, aquilo era muito poderoso. E poderia fazer com que aquele bay não eclodisse nem ferrando. Aquilo ali foi praticamente a invenção do triple chassi. E as coisas não paravam por aí. Um amiguinho dele decidia levar a guitarra pra ele. Já que o Eric tinha como hobby lutar enquanto tocava. Ali sua ressonância brilhava. E como ele era ruivo. O cabelo dele mudava de cor. Mas não pra algo mais claro. Sim algo mais escuro. O quadro não passa isso. Mas seus cabelos tomavam uma tonalidade negra. E ali Eric partia pra cima. Com o seu dragão do apocalipse. O Amageton. A mudança de peso e de estrutura. Fez com que o Dolphin Break do Daphne tivesse nenhum efeito. E ele partisse pra cima. E ganhasse facilmente. Seguinte, oh lendazinha de la roya. A pior coisa que você fez foi ter derrubado no boneco. E aliás. Meu nome é Eric. Jesus da nova futura geração de lendas. E agora vai começar a guerra de sola. Só lamento a sua que cê vai levar. Nos é revelado que o motivo pelo qual o Eric tá no torneio. É algo até que bonitinho. Já que esse camaradinho aí. O amigo dele. Se chama Noventa. Ou então Gui. Ele tá lá. Pra poder o Eric mostrar pra ele. Como que o bebejo é legal. E através disso também. Tentar fazer ele ser convencido. E jogar bebejo também junto dele. E fazer ele ficar muito forte. É algo bem legal na verdade. Um motivo bem bonitinho vindo dele. Olha só. Eu tenho cabelo branco. Você tem cabelo branco. Eu tenho bebejo. Você também tem bebejo. Porque eu não ganho de você agora. E sai pra sair. Fechado? Sim. Haha. Eu sou um gênio. Mané. A gente tá no meio de uma luta. A minha revanche por aquele maldito campeonato no Brasil. E você vem me chamar a gasosa pra sair. Qual é, narrador? Você nem explicou o meu bem. Cadê a justiça? Cadê meu desenvolvimento de personagem? Xiii mano. Foi mal aí. Acabou que essa parte acabou caindo bem na hora que eu ia apresentar seu bebe. E falar a tua relação com o Raul. De ter participado de torneio passado e tal. Olha só. Se na próxima temporada eu não tiver nada mais do que só duas falas. Eu vou cair um processo ferrado em você. Ixi. Tá. Calma. 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 Galera. O bem dele é um Angers. Ele é baseado em engrenagens. É um tipo de resistência que é bem largo. Tipo um Knight da vida só que de Sparking. Ok. Não precisa captar o processo agora. Foi mal. Voltando ao trabalho do Luis. Ele finalmente terminou. O que ele estava trabalhando era nada mais nada menos do que um Bullet. Só que uma versão própria dele. Que ele apelidou de S.T.A.L.K.E.R. O Driver Bullet era nada mais nada menos do que um próprio Driver Bullet. Porém com uma ponta de metal. E muito mais metal no próprio Mini Bay. Passando assim um pouquinho demais de peso. E também podendo realizar golpes melhor do que o próprio Bun. Já que era muito pequeno. E esse aqui além de ser um pouquinho maior. Tinha mais peso. Ou seja não seria algo tão inútil assim. Mas ele estava aguardando para usar em uma ocasião específica contra um Bay específico. Quando ele voltou ele viu que ia rolar uma porradaria franca ali. Felizmente não ia ter puxão de cabelo. Mas ia ter puxão de Driver. Meus amigos. A Midna iria enfrentar a Marcela. Para tentar garantir o seu próximo ponto e poder estar classificada. O negócio é que ela tratava diferente. E o seu Bay também parecia não ser coisa muito fraca não. Aquele Bay se tratava de um Valiant Muzan. Charge Metal Dash 2G. O negócio é que. Ele pode não ser um combo tão interessante. Mas ele pode ser complicado. Considerando que ele vai enfrentar o Merlin. O Fucking Chief Muzan possui a Metal. Um Metal bem concentrado. O que faz com que ele possa atacar no centro da arena muito mais facilmente. Sem falar do próprio Charge Metal Dash. Que é bem pesado e confere mais peso a ele. O Ring Variant já não é grande coisa. Mas junto do 2G. E ainda por cima um 2G gasto. Ali mudava de figura. Ele tinha Smash attacks muito bons ali. Algo difícil para o Merlin lidar. Somente com o Anel de Giro Livre. Bom. Felizmente. A medida acaba. Conseguindo a melhor. E também. Acaba que acontece um negócio chamado evento canônico. Eu não sei porque essa merda consiste em. O cara ter a porcaria do Marém. Pelo menos o cabeçudo sabe que tem mais coisa na vida do que só girar peão. O festival já estava quase acabando. E o Akiha decidiu fazer umas batalhas especiais. Pegando personagens que já foram eliminados do torneio. E outros que ainda estavam dentro. O Akiha decidiu escolher o Aiga. E o Drum para se selecionarem parceiros. O Drum escolheu o Lui. E o Aiga escolheu o Sobbit. E sim. Aqui é a primeira vez em que o Drum e o Lui se unem em forças. Aquela dupla estava realmente funcionando. Os dois dragões brancos eram bem poderosos. Mas com a ajuda do Aiga e a sincronia dele. O Sobbit conseguiu invocar o seu avatar pela primeira vez. E também conseguiu tancar o Rei de Londres. Assim ganhando dele com a ajuda do seu chassi. Pô, Blaine. E logo em seguida. O Drake desafiava o Aiga. E conseguia seu segundo ponto para poder ser classificado. E eliminar o Aiga do torneio. No fim do dia todos se preparavam. Para o que seria possivelmente o último dia do torneio. Raul e a Melissa tinham o seu encontro. Que foi muito bom. Eles não tiveram nenhum incômodo. E nem nada. Deu muito certo. Parabéns aí pro casal. Eu ainda tento raciocinar a minha cabeça. Como que esse triângulo vai dar certo. Sinto que ele ainda vai se expandir. E... That's a motherfucking Guilty Gear reference. Desculpa. Eu não podia deixar pra passar. Eu tinha que fazer alguma coisa envolvendo o Guilty Gear. Ou senão... sei lá. O Delta foi lá também falar com o Vaught. A respeito que ele já tinha finalizado as coisas e tudo mais. E ajudado o Luis nas paradas que ele havia de. E sim. Aparentemente o Vaught também falou com o Delta. Pra ele ir lá conversar com o Luis. E dar uma ajudinha em algumas coisas que ele precisasse. Suspeito. Suspeito. Aparentemente ele não tá manipulando o torneio nem nada. Mas pela conveniência ele tá falando pras lendas ajudarem o Luis em certas coisas. Hum... Também temos uma conversa do Alex com o Sorbit. Que é interessante pelo fato de agora o Sorbit estar aconselhando alguém. Ele conversa a respeito de como é estar com o Avatar e tudo mais. Porque o Alex também nunca teve isso. E ele quer muito conseguir isso. Pra não só ficar mais forte por ele. Mas pelo parceiro dele também. Por fim a gente vê os irmãos conversando antes de dormir. Que... O Guga tava querendo... Realizar um sonho. Um sonho de que ele enfrentaria dois Raiders fortes pra caramba. E junto do irmão dele. E mesmo que eles não ganhassem seria algo incrível. E maravilhoso. Pois bem esse sonho virou realidade. Os malucos vão enfrentar a dupla Luis e Lane. Meu senhor amado. Os caras vão enfrentar a dupla do Faizuel. A galera toda tava animada. Porque aquilo ali era um combate de quatro Liberty Breaks. De um lado os dois irmãos solares em sua perfeita sincronia e harmonia. Os dois sóis em ascensão. Do outro. Um tipo de defesa poderoso e um grande tipo ataque de metal. O que será que ia acontecer? Bom. A estratégia tava feita. Lusper encarava Helios. Enquanto Leviathan encarava Raider. Ambos sabiam que se Lusper encarasse um beijinho à esquerda. Ele poderiam ter mais chance. Enquanto Leviathan. Tancava e contra-copiava os ataques de Raider. Chegou ao ponto de finalmente os dois irmãos partirem pra cima. Unindo as suas forças no seu Swing Strike. Entretanto. Lenny se sacrifica. Deixando o Luis. A mercê da energia restante dos adversários. E com seu Limit Break. Ele finalmente finalizava aqueles dois. O que eles não sabiam. É que o Limit Break do Leviathan Atlantis. Tinha mais uma coisa na manga. Coisa que o Luis não lembrava. Ele tinha um Bound Attack. O mecanismo de ativação do Limit Break do Leviathan Atlantis. Era uma mola que impulsionava o Upper para frente. E não travava para trás como a sua versão anterior. Sendo assim. Ele poderia realizar um recuo. Um golpe de ricochete. Um ricochete tão poderoso. Que adentrou no Twin Strike. E derrotou os dois irmãos ali. Conseguindo também um ponto para o Lenny. Que agora estava dentro do torneio das oitavas. Além do mais também. Comemorando junto com os irmãos. Pois ele havia realizado o sonho deles. De fazer uma batalha inesquecível. Assim fechando os oito participantes. Luis. Eric. John. Lenny. Nijina. Raul. Alex. Drake. E no dia seguinte. Eles teriam suas lutas. E suas chaves de batalha anunciadas. Bom. Vamos saber como é que foi. A primeira batalha de todas. Foi Luis e Midna. Um confronto inesperado. Um casalzinho. Acabou que o Luis não estava querendo usar toda a força dele. Fazendo um um a zero. Só que a Midna retrucou. Ficando bem chateada. E fazendo um um a um. Então o Luis decidiu não se segurar mais. O que deixou ela bem feliz. Mesmo ela perdendo de três a um. Assim ela ficando toda agarradinha no Luis. Enquanto deixava a Marcela com ciúme e com raiva lá na arquibancada. Sacanagem viu. O Raul enfrentou o Eric. Mas não de mãos vazias. Ele tinha um ringue novo. O Punisher. Um ringue que agora tinha metal interno. Fazendo com que ele tivesse ataques mais centralizados. E ainda por cima muito potentes. Impactos esses que não só conseguiram penetrar na rotação anti-horária do Amageddon. E dos triple chasse dele. Como também conseguiram o eclodir desmontando ele. O Alex enfrentou o John. Mas infelizmente ele não ganhou a batalha. Entretanto ele ficou mais forte. Naquele momento de desespero ele conseguiu invocar seu avatar finalmente. Fazendo um 3 a 2. Perdendo. Mas ganhando assim a guerra. Pois ele prometeu a si mesmo que ficaria mais forte junto de seu parceiro. E que depois do torneio ele iria buscar um lugar para onde treinar e ficar muito mais forte. Mas a selvageria mesmo veio na luta do Laney contra o Drake. Pior não poderia ter sido. Chegou a um ponto em que eles pararam na mesma pontuação. E depois o Drake ficou forçando o Laney a continuar e continuar e continuar. Sem suportar com nada. Até que... O pior aconteceu. Mesmo o Laney percebendo todas as coisas de errado que tinha feito. Quando sua chama deixou de ser corrupta. Infelizmente ele cruzou com outra que também estava corrupta. Ele não queria que isso fosse resolvido de tal maneira. Tanto que ele se arrependeu bastante. Mas... Infelizmente... Blaze foi partido ao meio naquela luta. Tietchan Willis o Drake lamentava que não queria que aquilo acontecesse de novo. Sim. De novo. Um dos motivos de Drake não ter voltado de viagem antes. Foi pelo fato de ele ter cruzado também com o Laney assim como o Luis cruzou. A diferença... É que... O Drake é como se fosse um Luis que não perdoou o Laney. E que... Acabou... Se perdendo ainda mais. Bom... Ele prometeu para os amigos que ficaria bem dali em diante. E que pediu para eles... Fazerem a melhor luta deles. E que o Raul e o Luis também... Prometeram que... Independente de qual deles ganhasse... Eles iriam para cima do Laney com tudo. Para poder vingar o amigo. SEQUENCIA DA PUNIÇÃO! TRANSGRAÇÃO DIMINIDIA MÁNTICA! Esses eram os golpes que se colidiam entre esses dois. Dois poderosos e familiares tipo ataque se colidindo ferozmente. Nas mãos de dois grandes amigos. E Luis... Era o que sobrevivia. Olha só. É melhor vencer pelo Drake. Senão eu nunca vou te perdoar. Hum... 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 Pode deixar. Eu vou arrasar. Mesmo o oponente do Laney sendo praticamente um prato cheio para ele. Sendo um tipo ataque girou à esquerda e o Lusper sendo perfeito para trancá-lo. Ainda assim, ele resistiu. A explosão de Komodo, o golpe final de Jon, não foi páreo para a transgressão de limite final de Laney, que esmagou o Reptilian, mas fez a ele uma boa luta. A essa altura do campeonato já estava decidido. Os últimos oponentes. De um lado, Laney Valhalla. Do outro, Luis Okamura. A revanche definitiva entre esses dois. E aquele que vencesse estaria um passo mais próximo de tornar-se uma lenda enfrentando Volta a Oz. A batalha começa com um Spin Finish para o Luis. Logo Laney percebe que tem coisa errada aí e força ainda mais o Bey dele. Jogando ele para fora, achando que tinha eclodido, mas na verdade liberou alguma outra coisinha ali. Nisso, o Luis mostrava sua carta na manga. No empatado de um a um, o Luis revelava qual era a estratégia. O driver que ele guardou esse tempo todo, o Stalker, ele guardou somente para usar contra o Laney. Pois ele sabia que num dois contra um, aquele Bey conseguiria cair ainda mais fácil. E que os recursos que ele tinha, tanto quanto estamina e impacto, não seriam o suficiente para impedir o Leviathan e o Stalker ao mesmo tempo. Cruzado Atlântico final. Essa era a técnica usada para finalizar o seu oponente. Placar 3 a 1. Leviathan Atlantis e Luis. Agora, ele finalmente, não só vingando ao seu amigo, vingando ao seu parceiro e tendo uma batalha digna para finalizar o torneio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um grande ponto para o desafio final. Ele se vê numa colina. Lá no topo. Ele encontrava seu adversário com uma espada de energia. Então, finalmente ele iria enfrentar o Valt. Finalmente acontecia Ele não utilizava o Stalker naquela luta Pois ele sabia que os recursos do Brave Valkyrie Eram o suficiente para mandar aquele mini-bay para fora facilmente Então a única opção era partir para cima com tudo usando Voracity O primeiro round se encerrava com um Burst em Leviathan Fazendo assim o Valkyrie abriu o placar de 2 a 0 Isso acontecia porque o Valkyrie tinha acabado de despertar o seu segundo nível do Driver Evolution Fazendo assim um aumento exponencial de poder e aceleração Entretanto o Luiz não se dava por vencido Ele mudava de estratégia e fazia uma abordagem mais ofensiva ainda Não permitindo com que Valkyrie acelerasse de qualquer maneira E assim conseguindo também um Burst Freak Tudo estava empatado E isso faz Valkyrie se afastar da arena Sim, ele iria utilizar um impulso alado Se esse lançamento já dava um bom impulso de poder para um bay do sistema God Layer Ou então Dual Layer Imagina o que ele não fará para um bay Sparky Os dois se preparavam Ambos encaravam Estavam decididos E as últimas palavras do nosso protagonista antes de lançar Eram Nós chegamos até aqui A gente vai mostrar o que a gente é feito Vamos nessa Escute bem Valkyrie Você não irá nos entender Não irá me impedir com as minhas memórias E muito menos Que me torna mais forte neste mundo Ah, mas o que? Vitória por toda a arena O vencedor é valkyrie Acabou. Eu perdi mesmo. Depois de tudo. Eu tentei tanto. Não adiantou nada. Eu não adianti. Desculpa, aleatão. Eu não consegui. Desculpa. E cara, quer continuar batalhando? Abre aspas. Tá chorando por quê? A gente fez uma batalha excepcional. E eu quero mais uma. Fecha aspas. Essa foi a frase que o Wald falou pra ele. E ali, mesmo não tendo ganhado, ele conseguiu algo além do que era o respeito. Ele fez um amigo. Coisa que ele não tinha feito direito quando ele chegou ao Pai Sassol. Ele ganhou mais do que só o respeito do Wald. Ele agora era amigo dele. E isso era mais do que o suficiente pra fazer o que ali, independente de ele ter ganhado ou não, o Luiz se tornou uma lenda. Um mero guri que era mecânico, que agora tava no topo do mundo. Dois dias depois de ter se encerrado a cerimônia de apresentação pra ele se tornar uma lenda, de fato, o Luiz tava se despedindo. Ele tava saindo do Pai Sassol, pois ele ainda tinha que resolver algum assuntinho. E também agradecia demais ao Wald pela oportunidade que ele teve. E que ele sabia que lá no fundo ele tava com alguma pontinha no meio disso, de deixar ele um pouco mais forte pra luta final. Mas ainda assim, ele agradecia. Eu levei a tanta e me agradecia a ele. Mas deixando no ar um pouco o mistério de o que que aconteceu pro Leviathan não ter conseguido abater a Bravesword. Hmm. Então, junto da Marcela e da Megina, eles reuniram todo mundo. Marco, Alex, Eric, Sorbit, Raul e Melissa. Ali estava feita. Essa é a primeira formação. E o começo da tão famigerada X-Gang. E um novo começo, não só como alguém que ama o Beyblade, mas como a lenda de nome Trastrofão. Uns dias depois da gang ter já se formado a sua sede, apareceu do nada uma garota. O nome dela era Violet. Só que ela disse que ele poderia chamá-la de V. E ela tava atrás dele porque queria caçar ele. Derrotar ele, já que ela descobriu que era uma lenda e coisa assim do tipo. Ela usava um combo de Rage Longinus com Jacei 2G e um Zone Plus Z. Ela acabou perdendo pra ele, mas ele fez um acordo. Se você quer me derrotar, então vai ter que treinar. Então, aceita entrar pra X-Gang? Cara, que história longa. Cara, olha, se você assistiu esse filme praticamente, muito obrigado. E de coração mesmo. Valeu pra todo mundo que quis acompanhar a história do Luiz e tudo mais. Praticamente o canal tava começando e eu quis fazer. E eu agradeço demais também pra galera que quis ajudar na dublagem. Pra galera que quis ajudar também pra esse vídeo. E de coração mesmo. Muito obrigado. Sério. Desculpa também de novo que agora não foi mais um formato de série e tal. Mas como eu falei, eu não quero ficar também pedindo ajuda sempre. Essas coisas. É mais bagulho meu de querer ser um pouco independente. Eu acho um pouco pai a ficar dependendo dos outros. Mas tem coisas que não dá pra fazer sozinho. Enfim. E pra finalizar mesmo, bora ouvir pela última vez essa ending. E dar um tchauzinho pra história de origem do Tastropão. Nossas asas perdem seu lugar E a paz é muito a se pedir Não há mais felicidade Quase incapaz de respirar Cada alma encontrará o fim A inocência se esvai Não preciso demais Uma voz, um coração Nem mesmo a dor Da solidão te detém E até o fim Contemplar o sol Que há sobre nós Verá-nos surgir E mais uma vez até Se alguém nos ouve Se é que nos ouve Para quem Eu devo permitir Meu clamor Vamos seguir Por entre os cadáveres De cara Deus que luiu E viveu Meu nome é Luiz Pedro Comora E eu digo a vocês Até mais Tchau Tchau